Ó Deus, Senhor e Criador do Univete, nesta significativa data, com a Vossa gloriosa bênção, Eduardo Calegário Melo e Rosimaira Barros de Oliveira Calegário Melo, une-se em matrimônio perante vós. Cheios de esperança no futuro, iniciam hoje um novo caminho em suas vidas, recebendo as bênçãos divinas. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje é dia de celebrar o amor, né? Momento bonito. Uma palavra que está desgastada, mas que é bastante importante. E hoje é a celebração disso. O amor. Viva o amor, o amor existe. Cadê o Dudu? Cadê o Dudu? Cadê a Maira? Cadê o Dudu? Eu quero estar junto a ti. Cadê o Dudu? 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 Cad Para de dar, trago essa glória Para de dar, trago essa glória Para de dar, meu amor Hoje o céu está caindo Chuva, hoje o céu está caindo Chuva, vai ter sua Chuva, hoje o céu está caindo Meu amor Pianinho, pianinho, pra galera cantar Canta junto, bonegal, vem Quando o inverno seca Seu pé está caindo Seu pé está caindo Canta junto, vamos lá Canta junto, bonegal, vem Canta junto, bonegal, vem Sua pé está caindo Canta junto, bonegal, vem Canta junto, bonegal, vem Eu te amo, meu amor Trago essa coisa Trago essa coisa Sete morosa Meu amor Hoje o céu está tão lindo Hoje o céu está tão lindo Vem chuva Hoje o céu está tão lindo Meu amor Meu amor Meu amor Viva Maira! Viva do grupo! Felicidade! 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 Felicidade!